Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos em horário diferente hoje pela disponibilidade do nosso convidado Pedro Amaral. Vamos bater um papo, vamos bater um papo hoje às 15 horas. É isso aí. A gente vai se adequando a todas as expectativas. Como é que vocês estão? Como é que estamos aí de final de semana? Ele já tá na jogada, deixa eu colocar aqui. Se você aceitar aí, a gente já começa o nosso bate-papo. É isso aí. Vai ser um bate-papo muito doido, vamos dizer assim. Vamos lá. Grande Pedro! E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Henrique, e você? Tudo bom demais, cara. Como é que estão as coisas? Você mora onde? São Paulo, cara. São Paulo, cara. São Paulo é barra pesada aí pra meditar, né não? Ou você mora no interior? Não, eu moro no caos. Medito no centro do furacão. Complexo, complexo. Meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por estar aqui batendo esse papo. Eu acho que é interessante a gente conversar sobre todas as condições de saúde que você vem colocando em remissão, vamos chamar assim. Ou cura mesmo, por que não? Com essas estratégias que você tá utilizando. Algumas estratégias que eu domino, como é o caso da dieta carnívoro, mas outras estratégias que são bem... Não são novas, mas são novidade dentro da ciência, vamos dizer assim, né? Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Por que Pedro mágico? Essa é a primeira pergunta que eu queria saber do dia que vem esse mágico. Você era mágico ou é mágico? Olha, eu digo, eu sinto que mágica está no meu sangue, né? Então a minha essência mais pura, eu sinto ser a mágica. Mas sim, trabalhei como mágico profissional em três anos, fiz 300 eventos. Desde festas particulares a grandes eventos de empresa, no palco, algumas aparições na televisão também. Que massa! Cara, mágica é um negócio que, assim, é encantador, né? Quando você vê uma pessoa profissional fazendo mágica, é encantador. Mas você fazia aquelas mágicas de estilo Roudini, de ficar preso, essas coisas? O meu... Qual era o teu lance maior? Olha, o meu era mágica de proximidade. Então, baralho, moeda, bola de espuma, faz aparecer som, assim. Eu abro a mão, começa a tocar rádio, sai fumaça. Massa! Leitura também, um pouco mais de mentalismo. Fazer no palco também. Mas eram essas mágicas de proximidade. Não tinha essas grandes ilusões, não. Não fazia aparecer carro, sumir carro, ficar amordaçado. Minha parada no palco era mais mentalismo, assim. Então, fazia você subir para o palco e adivinhar o nome do seu primeiro amor, adivinhar o nome da sua mãe, adivinhar alguma palavra que você pensou, alguma carta. Isso exige um nível de conhecimento da psique e da fisiologia e das expressões muito grande, né? Estudei o trabalho do Paul Ekman, que são as microexpressões faciais, né? Livro deles, Emotions Review e o Telling Lies. Dei uma estudada nas ferramentas que ele disponibiliza lá também. Então, misturo junto com a hipnose, essa leitura, misturo com o PNL. Então, misturado em tudo e dá esse show. E stand-up também, que era muito engraçado, assim. Eu estava sempre tirando um sarro. Mas aí eu pegava a galera de surpresa fazendo uns negócios desses. O pessoal achou que é um show só de zoeira. De repente, o pessoal foi engraçado. Interessante. Tem aquela série que trabalha muito com essa história de microexpressões. Ela até saiu do Netflix. Pô, eu achava massa aquela série. E até assisti de novo, mas saiu. Que é... Lie to Me? Lie to Me. Exato. Exato. É lógico. Eu acho que ali chega no nível de fantasia... Não sei. Estou falando como leigo. Mas lá, o cara, praticamente, ele olha pra você e descreve e sabe a tua vida completa, né? É muito legal. Foi isso aí que me inspirou ler os livros e tal. Gostei muito, cara. Ótimo. Pena que foi cancelada. A gente teve duas temporadas e já era. Foi, foi, foi. Pois é. Eu senti... Aquele cara é muito bom, o Tim Roth, né? Eu acho ele um ator muito legal. É verdade. Cara, me fala um pouquinho da tua história nessa cruzada. Me fala um pouquinho dessas questões que você tenta resolver e como você chegou em cada um desses pontos que você hoje aplica pra ter essa remissão. Conta um pouquinho pra mim. Vamos embora, hein? Então, bem. Primeiro de tudo, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo convite, Henrique. Foi um prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar um pouco dos meus conhecimentos com você, né? Como você falou, a parte carnívora se domina, mas aí temos mais outras terapias ancestrais aí pra falar. Os psicodélicos aí também, desde o início dos tempos, com a gente. E a meditação também, já muito milenar, né? Então, cara, em suma, assim, né? Mais resumindo a minha história, tanto por causa do tempo, tanto por causa da gente aí que já tá cansado de ouvir minha história, e eu também que tô ficando cansado de contar minha história, quero contar uma história nova. Mas, cara, desde pequeno eu já tinha umas coisas esquisitas, uns sintomas. Eu acordava com náusea, eu às vezes não conseguia minha visão, às vezes tinha dia que tava boa, tinha dia que tava ruim, achava isso estranho, tinha dia que eu precisava de óculos, no outro dia eu não precisava de óculos. Eu falava, não sei se é assim que miopia funciona. Minha sensibilidade da pele era esquisita, às vezes parecia que tava dormente, às vezes parecia que eu não sentia muito bem o toque. Eu tava com o corpo molhado, eu nem percebia que tava molhado. Eu percebi uma coisa ou outra, assim, desde quando eu me lembro, assim, né? Essa sensação de ter náusea ou acordar, ela vinha desde pequeno. Tipo, uns 10 anos, assim, 11 anos, eu já lembrava disso. Mas eu achava que não era nada demais, né? Aí, vida que segue, bem mais pra frente, lá pros meus 24 anos, Começou a cair muita energia, humor depressivo, comecei a ficar, assim, muito cansado, desprazer em atividades que antes eram prazerosas, né? A anedonia, meio esse embotamento emocional. Aí, claro, minha psicóloga falou, ó, se passa, você tá com depressão, né? Vai no psiquiatra. Aí você vai no psiquiatra, é claro. Você fala assim, eu tô me sentindo meio triste, ele já tá te receitando algum remédio ali. Ele vai rolar no dado, se cai um, é venha a facsina, se cai dois, é desvina a facsina, se cai três, é brintelix. Então, o que é isso, né? É um chute, vamos tomar isso aqui e ver se você melhora. E aí, segui essa estrada por um bom tempo, até 2020, e aí sem muito resultado. Tinha testado esses três aí que eu mencionei, brintelix, venha a facsina, desvina a facsina. Tinha uma certa melhorinha, assim, na parte de energia. Eu conseguia fazer esportes até, mas aí eu continuava piorando, eu já tava quase 100 quilos, 91 quilos. Você tava grande de peso, você tem que altura? Eu tenho 1,84. Ah, você é alto, mas por cento e tantos quilos já é, pelo menos é uns 20 quilos acima do... Quantos quilos acima que você tá hoje? Cara, hoje eu tô com 70, que não é tanto o ideal, assim, eu sem músculo, 75 seria um peso talvez mais ok pra não ficar tão magrelão. Mas se bem que o meu irmão pesa 70 e ele é bem musculoso também, né? Então, vai entender, ele é um pouco mais alto que eu, hein? Mas de fato eu poderia usar de uns quilinhos a mais aí. Entendi. Entendi. Eu tô... É que eu dou um zoom aqui, né? Pá e tal, parece que não tô tão magro, mas tô bem magro. Puxador de carrocinha iniciante. Mas assim, melhor, se você tá sentindo bem com esse peso, também não é algo que seja, né? A questão é só pensar na... Você tá com que idade hoje? Trinta e? Dois. Trinta e dois, é. A questão é mais pensar na perspectiva do envelhecimento, né? Que ganhar um pouquinho de massa agora seria interessante pra... Quando começar a perder, tá tranquilo, né? Ah, com certeza. É um parâmetro, é um parâmetro, não, medidor de longevidade, né? Os músculos. Super importante. Tô caminhando pra isso aí. Voltar a ter bastante energia, fazer exercícios. Mas aí você tava com cento e tanto, você tava falando. Você tava com cento e tanto. É, 91. 91, é. Tipo, não era tão, assim, extremo. Pô, mas 21 quilos é um bocado de peso lá em cima. Meu bosto tava redondinho. Entendi. Entendi. E isso foi desregulação dietética mesmo? Ou você sempre teve uma alimentação meio ruim e juntou com o efeito dos medicamentos? Olha, então, pior que não, viu? Minha alimentação sempre em casa. Minha mãe ensinou a gente sempre a comer bem, comer comida de verdade. Dificilmente a gente tinha ultraprocessados em casa, assim. A gente sempre tinha carne também. A gente comia uma alimentação meio padrão, assim. Arroz, feijão, salada e eu com carne, ovo, né? Não era nem focado nas vegetais, nem focado na carne. Era equilibrado, né? Como a gente ouve. E depois ainda, mais pra frente, teve períodos que eu parei com antidepressivo por um ano, um ano e meio. Não tive redução de peso. Então, os remédios não influenciaram nessa parte. E até mais perto, assim, desse 2020, eu tava já namorando com uma nutricionista. Então, a gente tava comendo uma comida bem bacana, assim. Mais planta e carne, mas um pouco mais equilibrado, assim. Um pouco mais meio... Então, eu tava comendo bem. Eu tava comendo saudável. Mas alguma coisa acontecia, assim. Que meu corpo tava realmente acumulando toda a gordura que ele podia. E me parece que a gordura, de alguma forma, quando eu começo a ganhar peso, parece que aliviam alguns sintomas. Então, parece que essa gordura extra, parece que me protege, de alguma forma. Quanto mais magro eu tô, mais sintomas eu percebo. Então, mas aí também tem o preço, né? A gordura, quando eu tô mais gordo, beleza. Eu não vou sentir que minhas costas doem. Eu não vou sentir que é difícil respirar. Eu não vou sentir que é difícil andar. Mas eu sinto vontade de tirar minha própria vida. Aí não compensa. Claro. Não é uma troca que compensa. Começa a aumentar peso. Sintoma físico, beleza. Mas sintoma mental, pior é que o que é o caos. Aí não dá. Passar o dia inteiro triste? Não, não, não. Eu tô num nível melhor agora. O embotamento emocional ainda é forte. Mas, pelo menos, eu não tô triste o dia inteiro sem saber por quê. Desesperança no futuro. Você pensar no futuro e pensar, pô, tudo foi uma bosta no passado. Tudo é uma bosta agora. Tudo vai ser uma bosta no futuro. Nossa. Não, não, não. E aí, de ação suicida, pensando em maneiras de como tirar a minha própria vida. Entendi. Isso, graças a Deus, a carnívora resolveu, assim, sabe? Você conheceu a carnívora como? Como você chegou até ela? Cara, eu já tava tão cansado de estudar sobre saúde, depois que os 30 médicos desistiram, que eu falei, vou estudar. Muita médicos? Foram. É muito médico, bicho. Muito. 15 foram psiquiatras, né? Aí, depois que os psicodélicos me disseram que o problema tava na barriga, aí eu comecei a procurar outros médicos, né? Então, passei desde médico do posto, médico da família, médico que atende os famosos, passei pelo baracate, até o médico que operou o presidente, o doutor Macedo. Então, passei por todos esses e nada. Não se chegava nem a um diagnóstico, Pedro? Não. Eles começaram a achar muito que era psicossomático, porque nessa época eu tava assim, eu tinha a parte da depressão ainda forte, mas eu tinha uma náusea. Eu tinha 24 horas de náusea. Eu tava o dia inteiro com náusea. Então, pô, tem alguma coisa. Aí eles me davam vários remédios pra náusea e nenhum remédio funcionava. Não tinha nenhuma remissão dessa náusea. Nada que eu tomasse, de fato, melhorava essa náusea. E aí, dependia de exame, né? Quando você depende exclusivamente de exame, vamos tirar o seu sangue e fazer um exame de imagem, se não aparecer nada é porque você não tem nada, eu acho pretencioso demais achar que a gente tem todas as ferramentas disponíveis e a maior tecnologia do mundo. Éramos confiantes assim 100 anos atrás também, que somos o melhor. Éramos confiantes 200 anos atrás, ainda somos. Então, pô, não apareceu no sangue, não apareceu na imagem, você não tem nada. Isso não é uma medicina. Como não tem nada, se eu tô sentindo, né? Como é que não tem nada? Aí falavam que era da minha cabeça, que eu tava inventando, não sei, pra ganhar atenção, pra sei lá o quê, né? Aí quando eu cansei de passar por esse preconceito, que assim, não é que eu cansei de tentar, eu cansei de passar pelo preconceito. Eu queria achar que alguma coisa foi da minha cabeça, ainda mais quando eu tive uma melhora significativa, depois de três meses, um nutricionista falou, ó, tenta tirar o glúten e o leite. Aí eu tirei o glúten e o leite, puxa, a náusea praticamente sumiu, pensamento de culpa também praticamente sumiu, ideação suicida também sumiu. Eu já tava bem melhor, falei, bem, já melhorei muito, acertamos, sabe? Acertamos, melhorei, mudei a dieta ali, tirei glúten e tirei. Assim, né, bicho, uma medida tão simples e que não faz sentido não terem recomendado isso pra ti. No começo eu fiquei impressionado também, quando eu sabia que eu ia lá pra equipe do Baracá, eu falei, bem, eles vão me recomendar pra parar com pão, né? Vai me recomendar pra parar com um monte de coisa, mas não, não entrou nessa parte. Eu meio que no fundo desejava que não também, eu falei, ai, tomara que ele não peça pra eu parar de comer pão, só me dê várias cápsulas pra tomar, que é o sonho de todo mundo, né? Não pede pra eu mudar quem eu sou, o que eu faço, só me dá uma cápsula aí que vai resolver. E isso acabou acontecendo, né? Foi uns 3 mil reais em suplementos, mais isso, mais aquilo, 30 cápsulas de manhã, blá, 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 blá. E eu com náusea, eu chorava, demorava meia hora pra tomar todas as cápsulas, tomava chorando até. Nada, nada. E só depois de 2, 3 meses que um nutricionista falou, ó, tenta aí remover, né? O João Pedro, o Nutri. E aí removemos, e aí tive uma melhora significativa em um mês, levou um mês pra acontecer. E eu falei, bem, não era coisa da minha cabeça, né? Mudamos a dieta, melhorei. E agora o restante dos sintomas? Aí eles falaram, ó, o restante é coisa da sua cabeça. Aí eu falei, puta, de novo? Aí meu tio que tava me ajudando na parte financeira, eu falei, tio, em vez de pagar pra eles, paga pra mim. Eu faço a pesquisa, eu dou um jeito, eu encontro alguma coisa. E aí foram, foram alguns meses, aí foram mais 6 meses que eu ainda fiquei no caminho dos suplementos, Henrique. Mais uns 10 mil reais em suplementos, que eu tentei de tudo. Pesquisei bastante, tomava bonitinho, sabia nada de saúde, mas eu sabia pesquisar. Então vamos lá, vai tomar B12, que pode ser B12 que tá faltando. Qual que é a forma, tá, legal, metilcobalamina sublingual, umas 5 mil a 10 mil por dia. E eu fiz por um, dois meses. Entendi. Nada, nada, nada. E tenta um monte de coisa, nada, nada, nada. Aí eu cansei de pesquisar saúde, comecei a pesquisar política, comecei a acompanhar o Jordan Peterson, foi uma época que ele começou a ficar famoso. E aí caí num vídeo dele falando da dieta carnívora. Ah, que interessante. Você vê, tipo, acompanhando da política, porque eu já tava cansado de pesquisar de saúde e caí no conteúdo dele. Aí de primeiro eu deixei de lado, falei, deixei de lado, mas comecei a prestar atenção em como qualquer coisa poderia me afetar. Aí eu acho que nessa semana, na semana seguinte, eu tinha comido alguma coisa, beleza, subi, aí eu tava no meu quarto com meu pai, com meu irmão, e eu percebi que eu fiquei triste, fiquei muito triste, assim, do nada. Eu falei, pera lá, alguém falou alguma coisa, aconteceu alguma coisa, aconteceu nada. Aí eu pensei, o que que eu comi? Aí eu pensei, pô, eu comi a tapioca, tinha frios, tinha um requeijão, legal, mas alguma coisa me fez ali pensar na tapioca. Eu falei, pô, a tapioca não tem glúten, não tem leite. Tapioca é sinônimo de saúde, né? Viva a tapioca. Foi o mais saudável do mundo. E eu posso ter ficado mal por causa da tapioca. Então, qualquer coisa pode me afetar. Qualquer coisa, mesmo coisas que dizem que são boas. Aí eu assisti de novo o vídeo do Jordan, falei, acho que eu vou por esse caminho. Abri o vídeo do Sean Baker no London Real, a primeira entrevista dele. O Sean Baker fala bem pra caramba quando tá no podcast. No YouTube, no Instagram, ele dá umas zoadas, né? Mas ele é muito científico, assim, né? Meu, puta, ele é muito bom. Assisti uma hora e quarenta de entrevista. Aí eu virei pro meu irmão que tava no quarto e falei, ó, a partir de agora, eu só como o que vende o animal. Pronto, comecei assim. Tipo, um dia completamente aleatório, não marquei data. Só falei, a partir de agora, só como o que vende o animal. Você percebeu melhor logo imediatamente? Como foi, assim, dentro dessa perspectiva de... Você já tava com os psicodélicos nessa época ou não? Já, já. Foram eles que me colocaram nesse caminho, né? Porque foram 15 psiquiatras, eu fiz 12 anos de terapia, eu fiz 3 anos de meditação, eu fiz 6 infusões de cetamina, passei por 3 antidepressivos e nada. E aí eu tava com as ideações suicidas muito fortes. Eu saía das minhas sessões de cetamina andando, assim, e pensando em pular na frente dos carros. Então, imagina você tá andando na calçada e uma voz na sua cabeça dizendo, pula, 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 pula agora. Acho que vai resolver tudo que você tem. Então, eu andava na rua até meio chorando, assim, com esses pensamentos vinhos. Sei lá, eu sabia que não era eu, assim, no fundo, sabe? E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que de fato esteja funcionando. Mesmo que drástica, vamos botar esse nome, drástica, né? Radical, exagerado, extremista. Mas que, quando falam da carnívoro, carnívoro é extrema. Fala, pô, mas como extrema, né? Não vou entrar nesse assunto, mas... Aí eu comecei a pesquisar, eu lembrei dos cogumelos mágicos. Eu já tinha tido experiência com a ayahuasca, eu já tinha tido experiência com a LSD, já tinha tido experiências em baixas doses com os cogumelos. Mas não em alta. Aí eu tinha um pouco de medo, mas falei, bem... Com a ideação em suicida planejada, eu poderia calcular um pouco mais, tentar me segurar. Mas agora, a ideação em suicida impulsiva é uma vacilada que eu posso ir embora. Então, é bom fazer alguma coisa logo. Você teve auxílio de alguém especificamente ou foi sozinho mesmo? Olha, tudo que eu sei fazer de melhor eu aprendi sozinho, viu? A mágica, o parkour, a edição de vídeo, a edição de foto. Alguns poucos pessoas que me ajudaram na jornada. Algumas instruções online, mas... Eu sou bem autodidata, assim. Enquanto na escola me dava muito mal, assim. Me esforçava pra tirar cinco. Pra passar de ano. Quando eu saí da escola, eu comecei a seguir meu caminho, assim. E fui que fui. Então, eu ficava deitado no quarto, estudando. Sobre psicodélico, como fazer. Qual que era a dose que tinha mais efeito. Qual que era o protocolo. Então, eu sabia que não podia estar tomando antidepressivo. Então, eu parei meu antidepressivo em três dias. O ideal era parar em três meses. Então, eu tive muitos efeitos colaterais fortíssimos. Caramba! Choque no corpo, choque na língua. Umas febres, assim. Eu quase desisti, assim. Difícil eu desistir de alguma coisa. Mas duas semanas sem antidepressivo. Nossa! Não é nem sintoma de abstinência, né? Que você quer voltar pra droga. É descontinuação mesmo. O cérebro tava acostumado. Um ano, um ano e meio com aquela substância. Aí você tira ela. O cérebro dá um... Dá um curto-circuito, literalmente. É um curto-circuito. E dá choque mesmo, sabe? Uma sensação de choque, assim. Nossa! Aí eu falei, bem, vou esperar tudo isso passar até, de fato, eu fazer minha primeira viagem. E foi cerca de um mês. Certo. Até parar. Aí eu tento ir estudando. Você usou qual psicodélico? Eu estudei e utilizei os cogumelos mágicos, né? A substância ativa é a psilocina. Certo. Que é uma prova de droga. A hora que a gente ingere, vira psilocina, né? O corpo converte. Então, a ativa mesmo é a psilocina. 4H-O. É essa que está sendo muito pesquisada hoje, né, Pedro? Embora, pelo que eu tenha visto, eu já assisti uns dois ou três podcasts do Joe Rogan falando sobre essa questão. Ele é um entusiasta disso, né? Eu acho interessante. E, assim, está sendo pesquisada, mas ainda tem um certo preconceito em cima disso, né? Não sei. Fala um pouquinho sobre essa questão. Olha, do público em geral, sim. Da comunidade científica, só se o cara for muito desligado mesmo das coisas, né? Converso com muita gente que quer utilizar e chega a conversar com o psiquiatra. E o preconceito ainda é. Você vai tomar isso, você vai piorar muito, você vai ficar doida, você vai voltar aqui pior do que você estava. Então, rola. Mas só dos médicos, de fato, que não estão atualizados com as pesquisas. Porque em um ano, a terapia com cogumelo ganhou duas vezes o prêmio do FDA de Breakthrough Therapy, sabe? Tipo assim, os resultados preliminares já são muito melhores do que o melhor antidepressivo do mercado. E 50, 100 pesquisas saindo num ano, assim, sendo iniciado, sabe? Então, está forte, assim. Está impressionante como a narrativa está permitindo esse tipo de coisa. Mas está rolando, é inevitável, essa revolução psicodélica, onde o nosso sistema de tratamento para a saúde mental vai ser revolucionalizado. E saúde física também, né? Como eu tenho utilizado os psicodélicos para diagnóstico. Certo. Entendi. Me fala um pouquinho da... Se você puder, é claro, da bioquímica dessa substância. Você falou que ela é uma pró-droga, essa psilocina, né? Que é formada. É formada após a chegada no fígado? Ela vai ser metabolizada lá? Ou ela é, de alguma forma, digerida e absorvida já como psilocina? Essa conversão acontece até onde eu estudei. Eu não estudei tanto essa parte bioquímica, né? Mas ela acontece no estômago. Porque você pode fazer ela fora de você. Se você adicionar limão no cogumelo e deixar ele... Ah, então tem a ver com acidez, né? É, tem a ver com acidez. Ou você pode fazer o chá também. Você faz uma água bem quente. Ele já faz essa pré-conversão dele. Entendi. Só que eu não utilizo dessa forma. Porque deixa a viagem... Deixa ela muito mais forte. Que pode ser bom, dependendo do caso. Mas faz com que seja absorvido muito mais rápido. Então a viagem que era para durar seis horas, acaba durando três, quatro. Entendi. As pessoas relatam uma viagem meio apressada. Então eu faço só in natura. Eu falo, ó, come, deixa o seu estômago fazer o que ele precisa fazer. Não vamos inventar botar limão, botar água quente. É in natura. O cogumelo já vem pronto, né? Tipo, você colhe do chão, você já pode comer, já. Entendi. É feito diferente da iguásica. Eu acho que você tem que pegar uma folha, um cipó, ferver por três dias. Então é toda uma coisa. A ação do fígado precisa de muito mais de ação do fígado. Você até mencionou do fígado, o cogumelo foi utilizado. Não sei se cogumelo ou LSD ou os dois. Mas para pacientes terminais com câncer no fígado. E eles não tiveram problema nenhum. Interessante. Interessante. E, cara, você falou aí várias vezes viagem, né? Como é essa viagem? Assim, lógico que você não vai conseguir descrever toda a complexidade. Mas, assim, como você direciona isso para o teu caso, especificamente para o teu tratamento? Como você faz essa abordagem? Porque fica... Bom, a impressão que dá, eu sei que não tem nada disso, mas me parece uma coisa mística, entendeu? Embora possa até ser, não sei. Mas como é que você direciona isso para o tratamento dessas questões de depressão e essa coisa toda? Como você percebeu isso? E como é que você consegue fazer esse direcionamento? Porque, assim... E aqui é uma pergunta totalmente de leigo, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, o uso da maconha e tudo mais, a gente vê e imagina aquela história. Só uma viagem onde a pessoa fica abobalhada e não rola nada. Quer dizer, não tem um efeito... Não tem um efeito de tratamento, né? Não tem um efeito de psicólogo para... Psicológico para ajudar, né? No caso da psilocibina, pelo que você estava falando, tem um efeito de tratamento. Esse tratamento, ele é um tratamento que tem a parte psicológica do que você vê, do que você sente, do que você percebe. E tem uma parte bioquímica também. Ou seja, de alguma forma, pelo que você estudou, a psilocibina ou a psilocina, ela age como um certo mediador que corrige determinados transtornos do ponto de vista bioquímico? Não sei se eu me fiz entender a pergunta. Acredito que sim. Foi respondendo. Se não foi exatamente isso, você pode dar uma editada aí. Mas é diferente da maconha, de fato. A maconha é utilizada tanto CBD quanto THC. Eu vejo mais ela como uma muleta. Quem está ali, eu conheci uma mulher que usava para ansiedade, é aquela coisa. Ela vai usando, nossa, muito melhor, menos efeitos colaterais, bacana. Mas daqui a um tempo tem que aumentar a dose, porque já não está mais fazendo efeito. Aí você vai caminhando até chegar na dose máxima. E agora? Então, não está resolvendo. Enquanto o cogumelo, a gente pega uma pessoa que está há 30 anos com depressão, você faz uma ou duas sessões e 50% a 60% dos pacientes estão curados da depressão pelos próximos 1, 2, 3 anos que eles acompanham ela. Ah, então o uso é, assim, bem esporádico. Isso. Desde 2020 que eu comecei, eu fiz 5 sessões. Então, a gente está falando de algo poderosíssimo. De um lado, a gente tem antidepressivo, que não resolve, não cura, não funciona para quase ninguém. Um monte de efeito colateral. Tem que tomar todo dia. Do outro, a gente tem um cogumelo que você toma uma vez no ano. Puts, genial, cara. Genial. Genial. Interessantíssimo. É maravilhoso. Então, tem um efeito, possivelmente tem um efeito modulador, bioquímico, mas tem também um efeito psicológico também. O que você pode descrever, uma dessas suas sessões, assim, do ponto de vista do que você viu, do que você sentiu, do que você percebeu, se não for algo muito particular, claro. Não, descrevo. Olha, na minha segunda sessão, eu estava, foi logo no começo, assim, você toma, aí você usa o protocolo, eu sigo o protocolo da Johns Hopkins, né? Gosto muito de protocolos deles. Você põe em venda de olho, fone de ouvido, é uma playlist selecionada por eles, de músicas clássicas. Certo. Músicas clássicas, elas te levam para várias emoções da mesma música, assim, da felicidade, à tristeza, ao medo, ao desespero, ao terror. São muito poderosas, assim. E aí, o que apareceu? Nessa época eu estava passando por um término, estava bem difícil, assim, término de relacionamento. E aí aparece, assim, do nada, assim, você está lá, de repente, pum, pode ser que você está assistindo um filme ou participando de um filme, falando de forma bem cru, assim, porque, de fato, a experiência, ela é inefável, é impossível você explicar ela em linguagem humana. O que você vive lá, você vai ver cores que não existem desse lado, formas que não existem, você vai conversar sem usar a voz, você vai ouvir sem usar os ouvidos, então é bem diferente, assim, muito sinestésico, é como se você estivesse conversando com uma árvore, às vezes, parece. É muito telepatia, fala por aqui, uma loucura. Mas aí eu vi uma imagem rosa, de repente, assim, eu estava, tipo, sentado, como se fosse um teatro, um cinema, e tinham seres em volta de mim, como se fossem sombras, sombras, assim, em formato, meio formato humano, assim, mas sombras, à minha volta, e a gente estava assistindo esse filme, e aí, nesse filme, era um fundo rosa, bem claro, bem forte, e tinha um homem e uma mulher, a cabeça, assim, um homem mais alto que a mulher, os dois encostadinhos, assim, aí eu cheguei meio que na metade do filme, e falei, nossa, eles se amam, vamos ver esse filme, né? Aí, de repente, eles começaram a separar, e essa imagem rosa começou a ficar cinza, aquele rosa começou a ficar cinza, e eles separando, e eu comecei a chorar, nossa, comecei a chorar demais, assim. Você percebe, quando você fala, e eu comecei, desculpa te interromper, mas quando você fala, eu comecei a chorar, você, naquilo que você está vendo, você percebe que está chorando também fisicamente, vamos dizer assim, aqui, ou você está falando de uma sensação que você teve lá nesse plano? Olha, tem os dois, tem um momento que você esquece total do seu corpo aqui, então, às vezes você sente, então, já teve vezes que eu, que eu precisei deglutir, e aí eu senti que eu degluti, mas é como se eu tivesse deglutido lá longe, sabe? Se eu estivesse bem longe, minha garganta estivesse quilômetros e quilômetros lá atrás. Às vezes eu não sentia lá, a grime escorrendo, mas como eu estava de lado, às vezes eu sentia ela batendo no meu ouvido, eu percebia que eu estava chorando, assim, às vezes eu botava a mão no travesseiro e via que o travesseiro estava bem molhado. Então, às vezes você percebe nos dois planos, às vezes você percebe só em um plano. Perfeito, perfeito. E aí chorei muito, chorei muito, e eu virava para o lado e perguntava para essas outras entidades, seres, sei lá, eu perguntava por que eles terminaram, por que eles terminaram, por que eles terminaram, eu ficava perguntando, eu falei, cheguei agora, e ninguém me respondia, ninguém me respondia nada. E aí, de repente, vem essa sensação que os participantes dos estudos descrevem como você estar aprendendo, mas sem estar sendo ensinado. É assim mesmo, o conhecimento só entra em você. Me veio a sensação de que, se eu perguntasse para um, né, por que que terminou, ia dizer uma coisa, dizendo do meu relacionamento, né, se eu perguntasse para minha namorada, ela ia dizer uma coisa, se eu perguntasse para a mãe dela, ia dizer outra, se eu perguntasse para o pai dela, ia dizer outra, se eu perguntasse para a amiga dela, ia dizer outra. Se eu perguntasse amanhã para essas mesmas pessoas, elas vão dizer outra coisa. Então, me veio assim, terminou, porque tinha que terminar. Acabou. E isso, para ti, caiu de forma, de forma, assim, resolutiva, vamos dizer assim. Quando você escutou, percebeu isso, você disse, você sentiu que estava, que resolveu dentro de você essa questão? Resolveu, resolveu, é como se fosse um nó que desenrola, assim. Que desata, entendi. Que desata, o que era dor, agora está bonito. Então, eu consegui olhar agora para a nossa história de uma forma bonita, sem mais dor. Ainda tinha aquela questão. Muito legal. E ele apaga histórias também. No dia seguinte que eu fiz a viagem, eu fui buscar alguma coisa numa loja lá, que eu conheci a mulher, e ela falou, faz tempo que eu não te vejo e tal, como é que está a namorada? Eu falei, pô, a gente terminou. Ela falou, por que que terminou? Aí, na hora que eu fui tentar lembrar a história que eu contava, que era uma história bem triste, ah, eu fiz isso, ela fez aquilo e tal, e aconteceu isso e tal. Na hora que eu fui lembrar a história, eu não lembrava. Eu falei, eu costumava lembrar a resposta dessa pergunta. Aí, eu só falei, terminou porque tinha que terminar mesmo. Tinha que terminar. Literalmente, foi um processo, se a gente parar para pensar, você que fez psicoterapia durante muito tempo, é quase um processo do insight que você tem, que meio que resolve a situação, pelo menos de certa forma, quando você está na terapia, né? É, tipo de cair uma ficha, assim. Sim, de cair uma ficha, assim. Só que são, puta, várias, assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cem fichas que caem. É, porque você passa também muito tempo na sessão, você fala de seis horas. São cerca de seis horas, mas a percepção do tempo, as pessoas que eu atendo falam assim, não sei se passou uma hora ou se passaram dez dias. Entendi. Então, você fica além do tempo. O tempo realmente perde essa nossa percepção, essa nossa percepção física, vamos dizer assim. É, que você precisa da mente para você ter tempo, né? Tipo, quando você está dormindo, às vezes você dorme dez minutos, achou que passou três horas, ou dorme três horas, faz dez minutos. Então, a mente é a responsável por dizer o tempo, né? Então, nessa experiência, a gente usa uma dose, que é uma dose de dissolução do ego. Então, a parte que controla quem é você, quem sou eu, o tempo, né? Ela é, a gente põe ela para dormir, que é a dose que mostra os melhores resultados para o tratamento. Então, uma pessoa que está ali depressiva, se sentindo desconectada do mundo, que é o que leva muitas ao suicídio, se sentir desconectado do todo, de repente ela se sente todo o universo. Ela se sente não só a cama, que ela está deitada, o travesseiro que ela está deitada, mas ela se sente a montanha, ela se sente o mar, ela se sente o planeta, se sente o todo. Então, a gente é muito poderoso. E você acompanha, quando você atende uma pessoa, você acompanha durante toda a viagem? Essas seis horas, você fica lá pertinho da pessoa? Fico, fico. Eu chego normalmente nove da manhã, eu vou sair, a última foi oito da noite. Fico lá sentadinho, posição de meditação. A maioria não precisa de tanta intervenção. Essa última precisou. Eu precisei estar com ela o tempo todo. Ela tomou o cogumelo, deu meia hora, ela levantou a máscara e falou, já está acabando? Aí eu falei, hum, quando a pessoa quer que já esteja acabando, faz meia hora que ela tomou, primeiro que ela já perdeu o total noção do tempo. Ela não sabe, ela acho que passou seis horas, passou 30 minutos. Sei que ela chegou onde, eu queria que ela chegasse, tanto solução do ego, mas também já demonstra que ela está fugindo da experiência. Entendi. Já está acabando? Entendi. Então, vou ter que intervir. Aí já tira a música do fone de ouvido, já tira a máscara, põe música na caixa de som e eu tenho que começar uma certa condução da mente ali, a mente dela já está. Quem é o Pedro? Por que o Pedro está aqui? Será que o Pedro não tem uma intenção maliciosa por trás do que ele está fazendo? Será que isso é uma conspiração? Começa a olhar para a porta. Será que eu saio? Será que eu volto para casa? Será que eu fujo? E aí precisa de uma mágica ali acontecer, sabe? Para trazê-la de volta, para ela ficar tranquila, deixar, soltar. Entendi. É bem interessante, cara. Cara, saindo um pouquinho desse plano, dessa coisa científica e entrando aí numa questão que eu acho que é muito interessante, que eu vi uma vez o Joe Rogan comentando sobre isso no podcast dele, uma perspectiva multidimensional. Opa, agora parou. Multidimensional? Multidimensional. Como se... Porque entraram aqui, entrou na ligação. Uma perspectiva do tipo, como se você tivesse, como se o psicodélico, a psilocibina, tivesse a capacidade de te abrir uma porta para uma outra dimensão. É claro que isso é uma viagem completa, embora a gente tenha aí princípios físicos que sugiram a presença de um universo, de um multiverso, de vários planos e tudo mais. Mas assim, na tua visão, como você vê isso? Você acha que é essa perspectiva? Essa perspectiva existe realmente pelo que você já experimentou? Olha, Henrique, é que como você nunca esteve lá, vem essa dúvida. Se você quiser dar uma visitada, que pra mim é que nem você falar assim, Pedro, você acha que a Bahia existe ou é só uma ideia? Eu vou falar, pô, eu já fui. Eu já estive lá. Então, por mais que... Por quem tá de fora pareça, pô, tô fumando um negócio, tô comendo um cogumelo, nada, é só uma brisa? Puxa, Henrique. É mais real que a realidade, compreende? É mais real do que eu estar conversando com você aqui. Ou eu estar conversando por aqui, eu consigo hoje perceber como é uma construção. A brisa, a viagem, é aqui. É esse planeta, é a Terra. Então, de fato, você é transportado por uma... Os participantes relatam, né, nas pesquisas, estarem em contato com a realidade última. Então, não é como ela é mais verdadeira, menos verdadeira, é mais a realidade última. Tem várias camadas da realidade. E lá você tá na realidade última, onde a verdade final é que somos um só ser, Experienciando a si mesmo a partir de múltiplas perspectivas. Entendi. Então, a hora que você tá lá, você fala, ah, tá, olha lá, era isso mesmo. Entendi. Entendi. Bem interessante, cara, bem interessante. Na realidade, assim, quando eu te fiz essa pergunta, era justamente pra tentar abraçar isso, não no sentido de crença ou de religiosidade, mas no sentido dessa perspectiva, porque... Não sei se você viu, e aí, claro, é uma loucuração que me veio agora na mente. Não sei se você chegou a ver uma série do Apple TV chamada Dark Matter, Matéria Escura. Não, essa não. É uma série onde o cara inventa uma caixa, e essa caixa permite a ele viajar por universos paralelos. Mas só que pra isso, ele tem que tomar uma droga específica, que ele injeta, que é uma droga... Ele não usa a expressão de solução do ego, mas é o que parece que acontece, entendeu? Te coloca num estado que meio que diminui, é como se diminuísse, ele fala lá, como se diminuísse a vibração, a ponto de você entrar numa sintonia que te permite ver outras realidades. Entendeu? É, 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 eu achei bem, eu achei bem interessante. A série chama Dark Matter, e, assim, a série é bem legal, bem legal mesmo. Embora tenha umas viagens assim, mas viagens fisicamente possíveis, né? Aí isso me veio na mente, que talvez fosse essa perspectiva, entendeu? Que fosse a perspectiva de uma droga, de uma substância que tivesse essa possibilidade de te conectar, de liberar a tua mente, porque, assim, meu pensamento, a nossa mente, ela tá tão imbuída nesse mundo que nós consideramos real, que é como se durante todo o processo evolutivo, e aqui puxando um pouco a brasa pra minha sardinha, como se durante todo esse processo evolutivo, a gente tivesse cada vez mais entrado nesse mundo, né? Nesse plano, vamos dizer assim, por conta de sobrevivência, né? E a gente foi meio que, talvez esquecendo, talvez entrando numa vibração diferente, talvez perdendo o contato por conta do desenvolvimento, do acoplamento com essa realidade, a gente meio que desacoplou das outras possibilidades. E a viagem que você descreveu, parece que você reacopla com essa possibilidade múltipla, entendeu? Ótimo, e lembra a física quântica, né? Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, e a gente pode se abrir pra outras possibilidades. Nesse caso de doença e saúde, é isso, né? Uma mente muito fechada em estou doente, estive doente, vou continuar doente, e de repente vem uma possibilidade, não, eu posso estar saudável. Os psicodélicos já me mostraram que da doença pra saúde é só uma mudança de ideia. Toda doença, genética, tudo isso é só várias ideias. Na verdade, não existem, assim, sabe? Como o nosso corpo consegue filtrar água, filtrar comida, né? Filtrar o ar. O nosso corpo é feito de tudo que existe, então, eles já me deram até a ideia de que eu poderia beber uma bebida envenenada e simplesmente decidir não morrer, né? Entendi. Então, aí já indo um pouco mais longe, né? Como foi que eu... Desculpa, pode falar, desculpa. Não, tudo bem. O que eu ia te perguntar é como foi que os psicodélicos te deram a informação ou te deram a percepção de que parte desse problema se resolveria através da dieta, através da alimentação. Você falou que os psicodélicos te mostraram que o teu problema estava na barriga. Eu lembro que você usou essa expressão. É, você imagina, né? Fiz todos esses tratamentos psicológicos, né? Achando que estava na minha cabeça. No começo era só depressão. Hoje em dia eu já percebo sintomas de esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, entre várias outras fibromialgia. Mas nessa época era só a deprê e depois a náusea, né? Mas eu fiz... Foi na minha primeira viagem de cogumelo que eu fiz. Eu tive muita náusea, muita náusea, muita dor. Eu aguentei duas horas, três, na viagem no máximo. Eu quis parar, assim. Eu treinei um amigo meu para cuidar de mim, né? Tomei a dose heróica, potei as músicas e tudo. E aí me veio essa sensação, assim, de... A mensagem veio bem clara, né? Primeiro eles falaram da montanha russa. Falou, a vida é como se fosse uma montanha russa. Ela tem altos e baixos. E você tem uma náusea matinal. Desde quando você é pequeno, você acorda com náusea. Você acorda com vontade de vomitar. E aí o que você faz? Você aguenta. Na hora do almoço, você come alguma coisa. E essa náusea passa. Então é assim que você sempre tem feito. Me explicaram. Falei, beleza. Aí quem me explicou se é meu subconsciente, se é Deus, se é o demônio, se é o cogumelo, tanto faz. Tudo é um no final. Mas me foi explicado isso. Você tem a sensação de que é algo externo. Aí falou, beleza. A questão é, essa sua náusea, ela não passa depois do almoço. Você só deixa de perceber ela mais facilmente. Você, tipo, só esconde essa náusea. Mas ela ainda está dentro de você. E aí, como é que você quer viver a vida que é uma montanha russa subindo e descendo com náusea? Quando você está com náusea, você não quer ir em uma montanha russa. Você não quer sair com os amigos. Você não quer transar. Você quer ficar em casa, jogado. Que é como você tem estado. Então a gente vai te dar um presente. Essa náusea que você conseguiu esconder, agora você não vai mais conseguir esconder. Então agora, independente do que você coma, você vai ter náusea 24 horas por dia. Porque 90% da sua depressão está na barriga. Foi isso. Eu saí dessa viagem e achei que não tinha dado errado. Mas recebi essa mensagem e foi aí que mudou totalmente o rumo do meu tratamento. Entendi. Entendi. E aí, daí pra você chegar numa dieta carnívora. Aí você, foi essa questão do John Peterson, do Jordan Peterson, e você de repente viu, pá, eu acho que isso aqui pode ser uma boa. Isso meio que casou com a época do leite, do glúten que você tirou? Foi, foi. Porque agora eu tinha algo pra procurar, né? Como eu só tinha depressão, não tem mais que eu... Agora como eu tinha uma náusea crônica, opa, dá pra gente ir em outro tipo de médico. Então fiz a viagem heróica, três meses depois surgiu a ideia do glúten do leite. Aí eu tive minha primeira melhor. Aí mais seis meses depois, tentando suplementos, aí chegou a carnívora. Então nove meses depois da primeira viagem heróica que eu tive uma melhora bem substancial dos sintomas com a carnívora. Entendi. Entendi. E aí, hoje a sua dieta carnívora inclui o quê? Eu vi que inclui leite cru, né? Olha, o melhor que eu fico normalmente é a carne em água e sal, uma carnívora bem estrita mesmo, a dieta do leão, né? E aí vai e vem, eu adiciono alguma coisa pra testar, então esse leite cru eu não tinha testado ainda, eu já tinha testado o leite cru de outro produtor. Aí apareceu esse produtor, que são vacas A2, que só come rama, uma empresa familiar. Então eu falei, vamos testar. Aí eu testo, assim, percebo se minha saúde melhora ou piora. E aí depois eu abandono. Então é muito normal eu tomar leite por dois meses e depois simplesmente parar, continuar só na carne em água e sal. Às vezes abre alguma exceção, minha avó outro dia fez mandioquinha, comi mandioquinha, comprou algum bolinho lá, comi um pouco de bolo. Mas são mais exceções, assim. Exceções bem pontuais, né? Bem pontuais, porque eu não sinto mais vontade de doce. A gente fazendo a carnívora bem certinha, a gente não sente mais vontade de doce. Isso é muito esporádico. E a gente sabe que não é pra matar a fome de doce também. Então, carne, carne é tudo que precisa. Entendi. Todo o resto é o adicional. Então a minha dieta fica assim. A maior parte do tempo é carne em água e sal. Às vezes algum ovo, às vezes um leite. Eu tenho cacau aqui também, que às vezes eu gosto pra energia. Se eu vou pra um evento, tô tão cansado, queria um upzinho de energia. Não é algo que eu consumo todo dia, é mais quando eu preciso, que é algo que funciona. Dificilmente alguma coisa funciona pra me dar energia, mas esse cacau que eu tenho aí funciona. Legal. E deixa eu te perguntar outra coisa. Onde é que entra a meditação nesse ponto, nessa tua trajetória? Olha, foi esse ano. Então eu comecei a carnívora três anos atrás, agosto. Então, depois de dois anos aí de carnívora, basicamente, três anos de psicodélico, eu decidi ir pra um retiro de meditação. Meditação que passa, né? Então você passa dez dias lá no retiro. Você não pode usar celular. Acho que eu lembro você comentando sobre isso em algum das nossas, das comunicações. Não sei se num grupo da jornada, talvez. Foi no grupo da jornada. Foi, não foi? Você falou que ia passar... A gente tava até falando de jejum e você disse, eu vou fazer um jejum pra ficar calado, né? É, isso. Pronto, pronto. Legal. Então eu lembro de quando você começou, né? Quando você foi pra esse retiro. Cara, ficar calado por um bocado de tempo, né? Dez dias. Dez dias, não pode falar nada com ninguém, nem gesto. Você não pode levar livro pra ler, nem caneta e caderno pra escrever também. Você não pode nem fazer exercício. Se você quiser abaixar, fazer umas flexões, alguém te vê, vai lá e fala, por favor. Não pode. Nem yoga. Você pode fazer caminhada, você pode dormir, você pode comer e você pode meditar. Basicamente isso. Por dez dias. Meditando. Então, a parte de falar nada, normalmente as pessoas ficam assim, pô, não fala nada, não fala nada. Mas a questão é, são dez horas de meditação por dia. Essa é a parte mais difícil. Por isso que as pessoas desistem no primeiro ou no segundo dia. E, cara, dez horas de meditação por dia, por mais que é um empreendimento físico também. Não é só uma questão de mente, né? Pô, tem muita parte física mesmo. Porque você vai ficar, não sei como, imagino que seja imóvel, né? Você não tem o que mexer. Então, tenta aí ficar, pro pessoal que tá assistindo a gente, tenta aí ficar duas horas na mesma posição pra tu ver. Imagina dez, né? É, é. E a primeira meditação, quatro e meia da manhã. Das quatro e meia às seis e meia, pra gente começar o dia. Então, é. Breakzinhos de cinco minutos depois, assim. Pedido por uma hora, break de cinco minutos pra beber água, fazer xixi e volta. Então foram... As dores mais fortes que eu já senti na minha vida foram lá, assim. Dores que eu falei, nossa senhora. De outras vidas, assim, parecia. Muito, muito, muito poderoso. E lá eu consegui atingir estados psicodélicos. Sem nada. Interessante. No terceiro, quarto dia eu tive alívio de sintomas. No sentido de que, muitas vezes, quando eu respiro, o ar, ele só entra por um lado e eu não sinto ele me preenchendo. Parece que eu não respirei nada, assim. E lá, eu consegui respirar por ambas as narinas e sentir meu corpo sendo preenchido de ar, assim. Me soltando. Eu falei, nossa. Eu só consegui esse alívio de sintomas com os psicodélicos, só. Aí eu falei, caraca, atingi um alívio de sintomas só meditando, só com a minha mente. Fantástico. Fantástico. Tem um neurocientista que trabalha muito com essa questão de meditação. Você deve conhecê-lo, Sam Harris. Conheço, Sam Harris. Tem até um livro que chama Despertar, traduzido por português. E ele fala, e que eu acho uma coisa bem interessante, que a meditação, ela modifica fisicamente o cérebro. Quando eu li isso, eu achei absolutamente fantástico. Porque você fazer modificações físicas simplesmente porque você está respirando de uma determinada forma, pensando de uma determinada forma, e posicionado de uma determinada forma. Isso é muito doido. Então, a meditação te ajuda, Vipassana, que você chama, pensei que era Vipassana, ela também te ajuda nesse sentido. Eu vi alguns stories seus que você faz todos os dias, ao acordar e antes de dormir. Isso uma hora, assim que eu acordo, uma hora antes de dormir. Todos os dias, sem folga, desde janeiro. Porque é graças a isso que eu estou alcançando a minha cura. Depois de muito procurar do lado de fora, eu tenho procurado agora do lado de dentro. Então, nenhum tipo de terapia, dieta, injeção, suplemento, medicação, nada mais me atrai, porque eu já consegui entender que está tudo aqui. Porque quando eu fazia com os psicodélicos, eu não sabia. Eu consigo fumar uma casca de árvore que eu tenho aí, chama Xanga, DMT. E, às vezes, em 10 segundos eu estou completamente curado de tudo que eu tenho. É inacreditável. Você pegar uma pessoa ali que tem esclerose múltipla, tem fibromialgia, tem intestino irritável, tem bipolaridade, tem depressão. E ela fuma um negócio, em 10 segundos ela está completamente curada, só que depois de 10 minutos volta. Eu achava que beleza, pode ser alguma ação da droga, alguma ação anti-inflamatória, sei lá. Mas aí, quando eu consegui atingir o mesmo estado, meditando, falei, tá bom, já entendi. Ambas as coisas tiram a mente da jogada. Então, falei, quem está criando isso aqui é minha mente. Eu estou criando. E, hoje em dia, eu já percebi como muitos sintomas que eu tenho, sou eu criando. Às vezes, meu fígado está doendo, 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 doendo. Eu venho para a respiração, eu venho para a presença e eu percebo. Opa, sou eu que estou apertando. Aí, eu paro de apertar e a dor para. Uma dor quase nível 8, 9, 10. Eu simplesmente, como mágica, faço desaparecer. Uma mudada de ideia. Então, eu estou estudando de oi dispensa, estou estudando o Eckhart Tolle, estou indo para essa parte de... Como uma pessoa que está em uma cadeira de rodas com esclerose múltipla consegue, meditando, está curada, sabe? Interessante. Interessante. Tem muito do trabalho, talvez você já tenha lido, do Jung também, que trabalha muito com essa questão simbólica e específica, né? A associação de símbolos e a questão de doença, a questão de mente. Bem interessante também. Bem interessante. A terapia que eu fiz 10 anos foi com uma Jungiana. Ah, legal. Ela tinha até livro, assim, do lado, tipo, diz qual é o problema do seu carro para dizer qual é o problema de saúde que você está, assim. Tá ligado? Eu falava, nossa, que legal. Então, meu, quando eu comecei a entrar nesse mundo psicodélico, os próprios psicodélicos me falaram, meu, esses anos que você fez de terapia Jungiana, foi justamente para você poder entender mais do que você vai ver aqui. Muito simbólico, sabe? Me deram essa sensação de que eles têm me preparado a minha vida inteira para que eu pudesse trabalhar. Acho que para esse momento, né? Muito louco, assim. Eles começam a falar, já percebeu isso aqui? Já percebeu isso aqui? Você começa a falar, nossa, não acredito. Você se sente num show de trumbo, assim, sabe? Entendi. Para algumas pessoas, às vezes, dá muito medo no começo. Entendi. Cara, é interessante todos esses pontos, né? Porque é muito fácil levar isso para o âmbito religioso, né? E você descrevendo essas situações, essas sensações e tudo mais, me parece muito, e aí é uma coisa que eu já tive contato por conta de amigos que fazem, até mesmo eu que frequentei, me parece muito mediunidade e talvez seja uma coisa só e formas diferentes de encontrar. O que você pensa sobre isso? Já pensou sobre isso? Já, já. Já pensei bastante. Eu acho que tem sido falado, né? Que os psicodélicos são onde a ciência e a espiritualidade dão as mãos. Não tem como separar a parte de espiritualidade dos psicodélicos. Então, as próprias pesquisas científicas colocam lá experiências místicas ocasionadas por psicodélicos. Então, já é admitido, assim, fenomenologicamente, é indescritível uma experiência de uma pessoa que teve uma experiência de quase morte, né? Ou uma experiência espiritual por causa de jejum prolongado, ou uma experiência espiritual por conta de alguma reja contínua, meditação, de uma experiência psicodélica. Então, é fenomenologicamente indistinguível. Então, isso acontece. Pessoas que são ateias, mais de metade, assim, fizeram uma pesquisa lá, mais de metade deixa de ser ateu, depois da experiência. Porque você é... é a sensação que tem que ser revelado uma verdade ali, sabe? Que o Jung chamava de experiência luminosa, né? Experiência luminosa. Não, luminosa, com N. É, luminosa. Interessante, interessante. Cara, eu passaria aqui... infelizmente, eu tenho um limite de tempo, mas eu passaria aqui muito tempo conversando com você, meu amigo. Porque é uma área... eu sou... eu não sou um cara ateu, mas eu sou um cara agnóstico, vamos dizer assim. Eu... a minha visão é que a gente está dentro de uma coisa muito grande e eu não tenho como falar sobre ela porque eu nunca experimentei. A minha visão é essa, sabe? E... mas eu sou um cara que adoro esses temas, adoro conversar sobre esses assuntos, adoro... Adoro que... adoro que o meu cérebro seja bem esticado para essas coisas. Ah, legal. Tá entendendo? Adoro isso, adoro. Sinceramente, adoro mesmo, sabe? Então, desde jovem, desde adolescente, eu sempre gostei muito de ler sobre esses assuntos e poderia conversar com você a que horas? Falando sobre essas... falando um pouquinho sobre essas experiências e... Tentando fazer cruzamentos, porque eu acho que é nisso que eu sou bom, de cruzar essas informações e essas perspectivas. E uma das coisas que eu vi o Joe Rogan falando, no último assunto, para a gente poder encerrar, é falando que existe até mesmo a perspectiva dos psicodélicos terem influenciado a evolução do cérebro humano. Não sei se você chegou a ver isso aí. Eu achei isso genial também, e talvez tenha, e talvez tenha, né? É a teoria do macaco chapado, né? É, mais ou menos isso aí. Come cogumelo e aí... E isso acaba que quando ele volta, ele não volta mais com aquele troço do mesmo tamanho, né? É quase uma caverna de Platão, né? Quase sair da caverna do Platão e voltar para lá para poder esclarecer as pessoas que estão vendo sua sombra. Não sei até que ponto, talvez até o Platão tivesse sob efeito disso, quando teve essa ideia. Sei lá, né? A gente não tem como, né? Estar presente há tanto tempo na humanidade, na nossa vida, é realmente uma questão que você fica... Por que não? A gente teve aí, a gente tem grandes expoentes que, principalmente, eu gosto muito de filosofia e tenho estudado bastante, principalmente filosofia antiga. Estou estudando agora os sofistas e tal. E, cara, quando eu vejo falar das ideias que Parmênides, das ideias de Heráclito... Cara, esses caras não estavam pensando como eu estou pensando agora, entendeu? Ou eles tinham uma dotação incrível ou eles estavam criando coisas de uma maneira que eu não tenho essa capacidade de criar com esse cérebro preso, sabe? A filosofia do Parmênides, do ser e do não ser, é um negócio que você compreende quando tem alguém me ensinando. Mas o cara criou isso. Uma coisa é ele te ensinar algo, outra coisa é o cara criar toda essa filosofia. É um negócio muito doido, muito doido mesmo. E eu acho que tem muito. Tem muito dessas coisas. Eu, embora seja muito racional, muitas vezes, eu sou um cara que sou racional. Eu gosto muito daquela frase que diz assim, Eu não creio em las brujas, mas que las hay hay. Tá entendendo? Eu sou muito assim, eu... Cara... Eu não consigo pegar. Pode ser que tenha. Então, eu gosto muito dessa... Você acredita vendo, né? É. Eu tenho muito disso. Eu considero por aí também. Eu não era ateu, eu era agnóstico também. Eu falo, bem, eu não sei se existe ou não existe. Eu nunca vi. Nem experimentei, né? Aí depois os psicodélicos, aí... Aí a experiência... Hoje eu converso com alienígenas do meu quarto. Pois é. É muito interessante isso aí. Cara, eu queria te agradecer demais e queria te pedir a última coisa. Que, assim, você é um cara que, pelo visto, gosta muito de ler, gosta muito de estudar. E sempre que a pessoa vem aqui no podcast, eu gosto de perguntar uma referência. A experiência de livro. Não necessariamente um livro da área, não necessariamente, mas um livro que te estimulou, que te marcou, né? Eu sou doido por livros, então eu sempre faço essa solicitação. Às vezes eu já li, mas a maioria deles eu não li. Então, já entra direto para a minha lista de livros. A minha lista é interminável de livros, né? A minha lista é da Amazon, ela não tem fim. Mas é muito legal, muito legal. Então, se você puder dar uma dica de livro aí para a gente. Olha, os livros que são... Eu considero a base do meu ser, assim, seriam dois. Já li faz muito tempo. Da parte de... Olha, como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu gosto muito. Fazer amizades verdadeiras, interesse verdadeiro pelo próximo, isso eu gosto muito. Mas o outro mais poderoso ainda é o maior vendedor do mundo. O primeiro. Ogmandino. Já chegou a ler, não? Já, leio todos os dois. Leu como prescrito? Trinta dias no mesmo pergaminho? Não. Ah, não. Ah, então. É aí que a coisa acontece. É aí que a coisa pega. Tu lê o mesmo pergaminho, são dez, né? Tu lê por um mês, três vezes por dia, o mesmo pergaminho por um mês. Aí a mágica acontece. A mágica acontece. É a minha recomendação. Aí uma boa... Uma boa... Uma boa... O livro é tranquilo, né? De ler. É um livro fininho, então... É para você ler paralelo. É. Porque tu vai ler ali três páginas. É uma boa prática para se fazer. Boa... Boa colocação. Já tinha esquecido dessa metodologia. Não vou mentir. Eu tinha esquecido. Passei por cima e li o livro, assim, numa respirada. É. É. Porque ele é muito curtinho, né? Ele é muito curtinho. Eu falei, não, vou levar a sério aqui. Porque ele diz, ah, né? Não vou passar para o próximo capítulo até eu ler 30 dias desse. Aí eu falei, não, vamos lá. Interessante. É bom que dá para você ler em paralelo com o outro. Porque aí você vai ler o pergaminho um por 30 dias, são tipo quatro, cinco páginas. Você lê as cinco páginas e aí vai ler outra coisa. É. É que é o meu caso, né? Eu não consigo ler só um livro. Eu estou... Acho que são cinco livros que eu estou lendo ao mesmo tempo. É mesmo. Vai virar o sexto. É, cara. Eu vou... Eu vou... Eu canso de ler um, aí passo para o outro, aí passo para o outro. E aí, às vezes, faço um por dia. Mas, assim, eu tenho que estar lendo. Nossa. Eu estou vendo aí atrás a quantidade de livros, cara. Cara, eu sou louco por leitura. Meu amigo Pedro, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado pelas explicações. Eu espero que nessa sua jornada você consiga conquistar aí a sua cura. E, por que não, a sua iluminação, né? Com certeza. Vamos caminhando aí para isso. Valeu demais. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Precisando. É só chamar qualquer coisa que eu puder ajudar aí em relação às minhas habilidades. Estou disponível, tá? Me marca como colaboração aí para eu poder compartilhar. Certeza, certeza. Vamos se falando, Henrique. Gratidão. Cara, valeu demais, hein? Um abraço grande. Um abraço. Tchau, tchau.